Olá guardiões e investigadores, hoje estamos aqui na pausa para um RPG para falar de rastros de Cthulhu. Sim, não vamos falar sobre D&D hoje. Hoje o nosso assunto é investigar os mitos de Cthulhu e para isso vamos falar um pouquinho mais sobre rastros de Cthulhu. Esse jogo que saiu aqui no Brasil pela Retropunk. Já faz algum tempo que eu venho querendo falar sobre outros sistemas aqui para vocês nos vídeos de RPG. Eu gosto muito de Dungeons & Dragons, é o jogo que eu mais conheço, mas eu tenho muita curiosidade por outros sistemas, inclusive sistemas que são inspirados em literatura, que é uma das minhas grandes paixões. E como este canal, blog, que vos fala nasceu por causa de HP Lovecraft, nada mais justo do que a gente vir falar um pouco mais sobre sistemas de RPG que são baseados nas histórias de HP Lovecraft. Eu comecei o pausa depois que eu li o chamado do Cthulhu, sim. E aí eu queria conversar um pouco mais sobre esse livro, criei um blog, então estamos aí abençoados por Chuchulhu há 10 anos. Mas vamos hoje falar sobre rastros de Cthulhu, um sistema bem narrativo, que chegou aqui no Brasil pela Retropunk já faz alguns bons tempos. Esse jogo aqui eu comprei no DOF no ano passado e o pessoal da Retropunk me convenceu a levar ele para casa, falar, não, Ana, você tem que conhecer, você tem que jogar. E se passou aí alguns, quase um ano, basicamente, do DOF e eu não tinha pegado rastros de Cthulhu para jogar ainda. Mas a Retropunk, querida, querendo que, ó, fazendo eu realmente conhecer esse jogo, me convidou para uma Onishot lá no canal do Beholder, que mestrou para a gente. Estava eu, a Taverna, a Senhora Beholder e o Azecos jogando. Inclusive, foi uma mesa muito interessante. Eu confesso que no começo eu fiquei meio assim, tipo, o que está acontecendo aqui? Porque era um sistema que eu não conhecia, eu não estava entendendo muito bem. Mas foi, de forma rápida, assim, eu consegui pegar, eu consegui, sabe, tipo, lendo o livro depois da primeira aventura, eu consegui pegar e entender o que estava acontecendo. E foi um, é um sistema muito fácil para quem não quer tanta rolagem de dados, por exemplo. É um sistema legal para mestrar em evento, é um sistema muito bacana para mestres de narrativa mesmo, para quem gosta de narrar. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre Raços de Cthulhu por Kenneth Haidt, baseado no sistema Gon Show de Robin Deluxe. O que é isso? Basicamente aqui, novamente, você vai ser um investigador que está investigando situações bizarras que envolvem ali algum mito de Cthulhu, alguma situação bizarra, estranha, que vai fazer você o quê? Perder o pouco de sanidade que lhe resta nesse mundo. Tudo aí ambientalizado nessa época mais antiga, anos 20, coisas assim. Mas você pode adaptar para, enfim, qualquer cenário. Basicamente, o sistema de Raços de Cthulhu vai se basear em busca por pistas e o descobrimento dessas pistas. Você consegue jogar esse jogo basicamente sem rolar dado nenhum, que foi quase o que a gente fez em toda a Onishot no Beholder. E eu acho isso muito interessante, apesar de eu gostar de rolar dados, eu acho que é uma parte importante na RPG a rolagem de dados, eu acho bacana você testar outras situações como aqui, que praticamente pode ser um jogo todo narrativo. você só fala o que você quer fazer. E você consegue desenvolver essa história sem ter o medo, sem ter o problema da falha no dado. Só que os jogadores precisam estar dispostos a se envolverem totalmente dentro dessa história, porque eles precisam estar no lugar certo e fazer as perguntas corretas. E isso é um pouco difícil. Isso é um pouco difícil, mas se você... Sabe, eu acho que a primeira Onishot pode ser um pouco complicada, mas depois os jogadores vão pegando o jeito e vão entendendo que se ele está ali na escrivania, o que tem nessa escrivania? Sabe? Tipo, até ele usa esse exemplo aqui em algumas situações. Mas o jogo se divide ali entre o guardião, que é quem vai narrar este livro para você, quem desenvolveu a história, ou enfim, está narrando uma Onishot pronta, mas o que detém os poderes dentro deste universo, dentro deste jogo, e os investigadores. Ali, o formato da ficha também é diferente de Call of Cthulhu, se você, enfim, joga Cthulhu, o chamado de Cthulhu, ele é diferente. Mas você vai ter uma ocupação e uma motivação. A sua ocupação ali pode ser investigador, autor, arqueólogo, médico, enfim, e a sua motivação pode ser outra coisa, tipo a curiosidade, o saber, o intelectual, enfim. Isso, basicamente, é o que vai formar a personalidade do seu investigador e vai trazer para ele as suas habilidades, tanto gerais quanto as habilidades pessoais de cada um. Se ele conhece mais de linguagem, se ele tem mais conhecimentos na área da psicologia, enfim. vai depender um pouco das escolhas que você fizer para montar a sua ficha em Rastro de Cthulhu. Mas, novamente, o que faz esse cenário e esse jogo, todo esse sistema ser muito interessante, é justamente a interpretação das pistas. Eu acho que para você jogar semestre de Rastro de Cthulhu, você tem que ler muito. E ter muito esse talento, não seria um talento, mas esse saber de colocar pistas, de colocar detalhes na história que fazem a diferença. Existe a possibilidade de você usar os seus pontos de habilidade, tipo, você vai usar linguagem para interpretar uma coisa em algum livro, enfim, você vai usar a sua linguagem ali. Mas, se você quiser conhecer algo um pouco a mais, você pode gastar esse ponto. O ato de gastar o ponto de habilidade, não é só que você vai usar uma habilidade que você já tem. Você vai se esforçar um pouco mais e vai gastar realmente esse ponto. O mestre pode te dar uma dificuldade, tipo, eu quero, sei lá, mas vai ser uma dificuldade 3. Você vai rolar um D6, você pode não utilizar os pontos, mas falar, eu vou gastar um ou dois pontos para atingir aquele objetivo. E assim, você pode se mostrar um pouco mais capaz, um pouco mais inteligente, sabe? É uma dica a mais. A mais, eu estou sempre falando mais, estou falando tudo errado nesse vídeo. Mas, você pode descobrir uma dica a mais. Mas, isso não está necessariamente, não precisa depender disso para você descobrir tudo, enfim, resolver a situação ali. Isso é só um pouco, uma coisinha a mais na história. Todas as jogadas de dados em rastro de Cthulhu usam um dado de seis faces, né? Um D6. E isso é legal porque você também não precisa ter uma quantidade absurda de dados para jogar o jogo. Você pode ter um D6 que todo mundo tem em casa, né? Você tem dado em casa. E jogar aí o seu rastro de Cthulhu sem problema nenhum. Você não precisa de dados especiais ou outros tipos de, enfim, materiais para jogar o seu rastro de Cthulhu. E como estamos falando de um jogo baseado em Cthulhu, nós estamos falando de perda de sanidade. Falando sobre coisas que vai mexer com o seu emocional, o seu psicológico, enfim. Jogar Cthulhu realmente é um pouco difícil para as mentes fracas. Mas os jogadores, os personagens dos jogadores acabam enfrentando situações muito difíceis onde a sanidade acaba escorrendo pelo ralo. E aqui em Rastro de Cthulhu, você pode fazer alguns testes com isso. Pode ser a escolha do mestre como o Beholder fez de só ir narrando a perda de sanidade, porque isso vai acontecer em algum momento, então necessariamente você não precisa rolar dados, você pode escolher não rolá-los e simplesmente ir narrando a perda de sanidade dos seus personagens. Ou você pode fazer um teste. Eu vou ler aqui para vocês para ficar mais fácil de entender para eu não explicar errado. Mas é o seguinte, quando um incidente desafiar o seu autocontrole, faça um teste de estabilidade contra uma dificuldade igual a 4. Lembra que eu falei que é sempre um D6? Então você vai rolar um teste e a sua dificuldade é 4. Você tem que tirar 4 ou mais no D6. Você pode aí usar alguns dos seus pontos, gastar pontos de estabilidade, para conseguir, enfim, vencer esse teste de sanidade e não perder sanidade. Assim como qualquer outra habilidade geral, você sempre pode gastar pontos de sua reserva para garantir um bônus, como eu disse. Mas nunca é uma boa aposta gastar mais pontos do que você pode perder se falhar. Você pode se esgotar negativamente e isso é muito ruim. Se falhar, você perde uma quantidade de pontos de sua reserva de estabilidade, além de quaisquer pontos gastos no próprio teste. Se você gastou 2 pontos, você vai perder os 2 pontos, mas, enfim, o que falhar. A severidade da perda depende da situação. Choques derivados de encontro com o mitos são qualitativamente diferentes de traumas normais. E aí ele vai ter uma tabela aqui de perda de estabilidade, se você vê um cadáver, se você presencia a morte, ou se você é testemunha de uma morte sobrenatural. Então, outra coisa interessante dentro de Cthulhu é que você tem as suas motivações de estabilidade, os seus pilares de estabilidade, que são pessoas que você conhece, e que vai ali... vai ser importante para essa jogada. Mas a gente não está fazendo um vídeo inteiro falando sobre as regras de raços de Cthulhu. Eu posso fazer um vídeo sobre isso depois, vamos conversando sobre isso. Esse vídeo é realmente mais para apresentar o sistema para vocês, falar um pouquinho mais. Existem várias formas de você jogar jogos inspirados em Call of Cthulhu, em histórias do HP Lovecraft. Eu tenho vontade de mestrar mais Cthulhu, eu gosto desse tipo de jogo, porque eu amo o terror, vocês sabem disso, esse blog nasceu por causa de terror. É um dos meus gêneros preferidos, tanto de filme, série, livro. Eu gosto bastante, eu gosto dessa questão de como os jogos de Cthulhu mexem com a sanidade da gente. Eu vou deixar o link aqui do nosso jogo de raços de Cthulhu lá na Retropunk, se eu não me engano, está no canal da Retropunk. Minha personagem teve um final muito digno, mas muito triste, confesso que quase eu tive que me segurar muito para não chorar naquele final. E isso é uma coisa muito real em Cthulhu, sabe? Todos os jogos geralmente são pesados. Tem as suas cargas de humor, você consegue alguns alívios cômicos, mas essencialmente é um jogo pesado, porque você está lidando com criaturas horríveis, sabe? Tipo, monstros e seres que realmente não são legais. Então não tem como ser um jogo totalmente legal. TPK em Cthulhu é só um acontecimento normal de qualquer jogo. Os personagens vão realmente morrer. Mas esse é um vídeo apresentando um pouquinho mais o sistema para vocês. Me contem aí nos comentários se você já jogou raços de Cthulhu. A gente tem outros sistemas da Retropunk para comentar por aqui também. Quero ver se eu faço um vídeo sobre Call of the Cthulhu, que é o sistema da New Order. Enfim, tem muita coisa aí que está vindo por aí. Então eu vou ficando por aqui. Um beijo grande para vocês e até a próxima. E que Cthulhu guarde os seus sonhos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto